Hoje é dia de variedade e hoje nós vamos experimentar o lançamento da Nestlé, esses três patês que foi bem difícil de encontrar e eu não encontrei. Mas Marcela, por que você está com esses patês? Porque é a Nestlé que mandou aqui para casa, não é publi, tá gente? Não é publi, foi um presente da Nestlé que eles me enviaram para eu provar, ou seja, vou provar junto com vocês, a minha expectativa está lá em cima sobre esses produtos, porque algumas pessoas lá no meu Instagram estavam toda hora me enviando, Marcela, prova, faz um vídeo e eu não achei mesmo, gente, eu fiquei um mês e pouco sem procurar. Não sei se aqui no Rio que não tem, não sei se ainda foi para os mercados, não sei se só está em São Paulo, não sei, mas se eles me enviaram, vai vender ou deve estar vendendo. Vamos começar, esses potinhos, gente, são patês prontos, são patês prontos da Nestlé, tem então de três sabores, tem o ervas finas, tem o de alho negro com queijo e tem o de cebola. E vem, ó, com essa embalagem aqui que você abre e pronto. Se você quiser ser chique, você coloca nos potes assim, ó, e aí, ó, umas torradinhas assim, ó, e aí você vai fazer lindo para as visitas na sua casa. Mas se você não quiser sujar pote na sua casa, é só você puxar isso aqui e aí você vai passando aqui com a sua torradinha, faz um sanduíche e tal, bababá. Eu vou colocando aqui para a gente ver a textura, porque eu achei bem interessante eles colocarem assim, nível de cremosidade, aí tem quatro gotas e três gotas estão coloridas, ó, nível de cremosidade. Então vamos lá, vamos abrir. Será que eu sacudo? Acho que é sempre bom sacudir, né? O nível de cremosidade é igual nos três, tá? Ou seja, os três são cremosos, porque quando, ó, você mexe, ó, você sente que é cremoso. Bom, sacudi os três e vou abrir. Deixa eu ver direito. Bonito é. Gente, eu amo pastinha. Como que eu vou fazer para provar? Torradas. Porque eu acho que é assim que todo mundo come, né, com torrada. Bom, então pode fazer com sanduíche, né? Se bem que quando tem uma porção de coisa assim na mesa, a gente vai fazendo o quê? Aquela misturada toda. Vamos começar pelo... Então eu vou começar pelo de cebola. A caloria, gente, é uma colher e meia... 700 calorias... Mentira. É 32 calorias. Uma colher e meia. Bom, de sopa, né? Achei bom. E o sódio não é muito, é 51 de sódio. Não é muito, é mais ou menos isso, né? Se você fizesse uma pastinha em casa, você não acha? 160 gramas, tá, gente, que vem esse pote. O valor, como eu não achei em nenhum mercado, eu não sei. Mas o Diego pesquisou no Gogli. Sacanagem, no Gogli. E a média vai ser... A média foi 6,50 mais ou menos, 6,99. Os ingredientes, tá escrito assim, contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Não contém glúten. Bababá, bababá, tá, gente? Ah, tá. Mistura de creme de leite e condimento preparado sabor cebola. Vamos comer, que é o que interessa. Vamos lá. Ó, gente. Cagada do caraca. O cheiro... Sabe aqueles biscoitos de cebola? Hum, foi no meu marido. Vamos comer, gente. Vou comer mais um pouquinho, pra ter certeza do que eu vou falar. Lembrando que não tá na geladeira. De repente, a gente deixa na geladeira, de repente, fica mais consistente. E deve pegar mais sabor. Só que faltou um pouco de sal, porque eu sou Maria Salzinho, gente. Quer provar? Hum, pra sim. O que você achou? Parece um pate de creme de cebola. Ah, sim. Sei. Verdade. Eu só acho que poderia ter um pouquinho mais de sal, mas nada que eu possa pegar um sal e enfiar aqui. Pro Diego tá bom. Ele tá sem voz, tá, gente? Sabor. O sabor, ele é leve. Ele não é assim, cara, cebola. Tipo, se você quiser depois conversar com as pessoas na festa, você não fica aquele fedorão na boca. É um... tipo um creme de cebola, sabe? Em pó. Vamos lá. Vamos para o segundo. De ervas finas. Confesso que a cor não parece de ervas finas, porque não é um verdão. É um verdinho claro. O cheiro é de erva. Tem a mesma caloria, gente. Mistura de creme de leite, condimento preparado de sabor. Ervas. Acho que eu preferia isso do que o... cebola. O que que eu acho desses produtos até agora? Facilita muito pra receber as visitas. É um troço, quando a gente vai receber visita em casa, que a gente nunca sabe o que que vai colocar. Será que fulano gosta disso? Será que fulano gosta daquilo? E a melhor coisa que tem é você botar petisco no começo, pra todo mundo encher a barriga e não gastar a comida principal. Torradinha com patê, minha filha. As pessoas acham super chiques. Prova, Diego. Ao meu paladar, eu botaria mais sal. Esses aqui, eles são mais leves. Eles não são com aquela textura mais grossa, sabe? De repente, se a gente bota na geladeira, de repente, eu acho que pode ser que fique mais grosso. Será? O sabor, gente, também é bem mais leve, tá? Não é aquele sabor que você enfia na boca e toma conta do seu paladar. Não. É leve. Vamos pro último, né? Esse daqui, também é a mesma caloria, não sei o quê. É alho negro e queijo. Eu vou querer saber qual é o tipo de queijo. Ah, é parmesão. Parmesão é mais... mais forte, né? Deixa eu sentir só o cheiro. O cheiro de queijo prevalece mais do que o alho. Vamos comer, gente? Parece cachorro, né? O mais forte é esse. E eu tô vendo aqui, vou comer de novo pra eu saber qual que é o melhor. Esse aqui não precisa de sal. Também parmesão tem sal pra cacete, né? Prova você. Me diz o que você acha. É uma pastinha de queijo e o alho negro vem no final. É como se fosse um alho assado, tipo quando fica caramelizado, sabe? Sei. Bora pro ranking. Pra mim, eu tô muito na dúvida se é o de alho com parmesão ou é o de ervas. Não sei. Eu achei até que eu ia gostar mais o de cebola, mas não. Primeiro lugar pra mim, ervas. Depois, o de alho negro com parmesão. E por último, de cebola. Só que eu estava conversando e debatendo com o Diego sobre esses patês. E eu acho que eu não colocaria eles na categoria patê. Eu acho que eu colocaria ele na categoria molho. Molhinhos. Entre o patê e entre o molho. Eu acho que a proposta deles é, por exemplo, você molhar isso não numa torrada. Por que não numa torrada? Ela é muito, assim, neutra. Ela é sem sabor. Então eu acho que esses molhos, eles são pra você chuchar coisa assim bem mais forte. Como eles são mais leves, você pegando uma batata frita com uma pápricazinha por cima, uns nachos, eu acho que você puxa mais o sabor desses patês. Ó, eu peguei esses aqui, ó, pra provar. Eu acho que combina mais. Mas vamos ver, né? Vai que não combina. Muito melhor, gente. Porque aqui, gente, tá escrito assim, creme de leite. Não tá escrito assim, o maior patê. Tá escrito assim, ó, creme de leite. E aqui tá bem do lado. Mistura de creme de leite com condimento. Foi bom ter comido ali com uma torrada, pra poder saber como é que é realmente cada sabor. Conclusão final. Marcela. Marcela. Compraria de novo? Eu, Marcela, não. Por quê? Eu gosto de coisa forte. Eu gosto de coisa marcante. Não é um patê. É um creme de leite saborizado. Tanto é que ali do lado, eles colocaram o nome patê, mas não é. Porque o patê é mais consistente, mais grossinho, não sei o que, papapá, papapá. O que eu faria? Eu compraria um creme de leite, de lata, da própria Nestlé, porque é bom, é de qualidade, todo mundo sabe. E o de ervas, eu colocaria as minhas ervas frescas. O de cebola, eu botaria a minha cebola, ao invés de botar aromatizantes, não sei o que, eu botava a minha cebola. E o de alho, pega alho, assa, amassa e enfia ali. Mas, tem um porém. E quem não tem tempo? De repente, eu acho que a proposta é pra pessoa que não tem tempo, pra pessoa que não é muito de cozinha. Que quer abrir uma lata e enfiar ali um nacho, enfiar uma batata frita pra ter um molhinho ali. É, mas eu acho também que quem não tem tempo, vai ter um tempo de comprar um patê pronto, por exemplo, no sacolão. Na padaria, né, que sempre tem um patêzinho ali pronto, esperando você pegar e levar a peso. Então, eu acho que essa proposta de patê, eu acho que não. Eu acho que... Eu acho que não. Então, escreve aqui nos comentários, assim, Marcela, eu provei, gostei, Marcela, provei, não gostei. Ai, Marcela, mas você tinha que ter misturado com mais erva com esse... Pô, gente, então eu faço a minha. Então, a gente faz a nossa em casa, porque o propósito é você abrir e comer, não é assim pra você incrementar. Senão, eu acho até que é besteira. E aí, a gente acaba fazendo do zero, que aí é mais fácil. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar na geladeira, porque eu acho que vai ficar mais consistente e vai pegar mais ainda o sabor. E aí, eu já deixo a resposta aqui pra vocês, tá? Vou fazer o teste, tá? Não sei o quê. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que eu estava procurando pra caramba por vocês. Seus safadinhos. E chama todo mundo, compartilha e tal. Poupa... E um beijo.